hoje a gente vai testar um videogame de origem duvidosa e eu não tô sozinho não Alô, Regialdo Perinho, caralho É, cara, é disso que eu tô falando Regialdo, que videogame nós vai testar aí Que você já abriu aí antes de eu falar que podia abrir Hoje nós vai testar o videogame Do Bom Dia e Companhia Quando eles tiraram o Play 2 e colocaram o Dinavision É, meu patrão Toda criança merece um Dinavision, o videogame da Dinacom É claro, já vem com mais de 6 jogos Põe videogame do Bom Dia e Companhia No comentário, pai Ainda com pistola Põe aqui em cima da mesa, joga esses Negócios do Deirinho no chão aí Não, peraí Gente, olha o que o Regialdo Fez com o meu controle Raríssimo Edição especial câncer de mama O Regialdo fez... Não, não, não Enrolou pro folgadinho Abre ali, abre ali pra nós Esse aqui, ó Esse aqui foi um presente do Jeremias Que ele deu no torneio do Deirinho Né, Deirinho? Foi de... Sonic Bash do Mega Drive Jogo horrível Ah, sai daí, ô Lá no último encontro lá do Deirinho Sujeirado, hein? O encontro lá de procedência duvidosa Não, mas esse tá... Inclusive vou até deixar o card aqui do encontro Aqui, ó Já Clica aí pra vocês assistirem aí O encontro, cê é maluco Desembarra A fonte já tá ali Você tá com dó, cara Você não é mulher não, mano Meu Deus, mano A fonte já tá ali de origem duvidosa Não, não, não É, cara O adesivo do Bart Simpson, viado Foca no adesivo Esse é os roubados? Como é que é esses aí? Esses aí é... Eu tô sentindo que esse jogo aí Era de alguma criança, não era não? É roubado, certeza, né? Certeza Confia, pai, confia Aceita 72 Esse é o videogame da biquíria, sim Tá, mas e aí? Ah, vem com cartuchinho, né? Vem com fonte? Vem se é a fonte Vem se é a fonte, né? Aí o Regialdo O que o Regialdo fez? Como o Regialdo tá sempre à frente do seu tempo Ele fez uma fonte aqui de origem duvidosa Inclusive pra você que tá acompanhando o canal Peço pra você se inscrever agora Deixa seu like Bota sua vida em perigo O Regialdo vai ligar aqui, ó Regialdo, essa fonte aí não vai dar um pipoco, não, mano? O pessoal que acompanhou a série no meu Instagram Não, Zé, não Arroba o colecionador Eu peguei aqui É, pai, eu destruí a luz da casa Pobrinha por causa dessa fonte aqui, ó É, cara Mas é ruim, o cabelo ajuda Caramba, não coloca o controle na frente do videogame? É mutante esse aí? É, cara Você não sabia, Diego, caramba Esse videogame é todo errado O cartucho é virado pra trás Não tem entrada pra controle na frente A verdade é que ele foi feito pra usar Com controle sem fio Mas aí não fizeram o controle Aí não fizeram o controle Aí jogaram o controle lá pro WiiVision Aí o caminho de origem duvidosa Abrir, vamos ver O Regialdo, isso aqui é abrir as coisas, né? Isso aqui é abrir O Regialdo quer testar o Everdrive Quer abrir o controle Quer jogar mesmo, não joga Traz muito controle pra testar, mas... Pra mostrar Ele tem mais coisa pra testar Ele quer fazer com o Abastecido Você viu isso, Cadê? Você viu isso? Ó, galera, estamos eu aqui de novo Aqui, ó Regialdo, Derinho E a cadeira Pegue a mão aí, cadeira Beleza Agora a gente vai testar ali Acho que a câmera não vai pegar muito bem não Mas tá pegando ali, ó Tamo nós quatro aqui nessa missão Tá, aqui tá o Mega ligado Agora a gente vai trocar aqui, ó Mano Vai surtar Derinho É o três, né? É o três? Não Calma, calma Em três É que agora é a hora que os borrachos que estão assistindo entra um comercial Em três Dois Um Cara, eu tirei esse anúncio aí Tá, vou ligar Liguei Não, ele já Ah, mano Ele quer soprar a feita Oh, isso aqui é um fardo Ó, agora é o seguinte A gente vai testar um Everdrive M8 Mas vamos ver se funciona Tá, charge Caralho Cadê o controle? Deixa eu diminuir um pouco do brilho aqui Brilho, brilho, brilho Brilho Aqui fica legal, né? Se não Joguinho de origem duvidosa Pra jogar também Aventa volume Ah, esse joguinho eu já joguei É ele, mano Conheço O controle tá pausando sozinho, gente Não se enganem Não, isso é o que eu não aviso, mano Isso é o que acontece Aí Aí, ó Alô, Jeremias Caralho Ó, e eu tô com, ó, ó A roupa do trampo Eu vim direto pro trampo, ó Você não tá raro do trampo, não Vai ser na casa das primas E, ó Vamos nessa missão aqui, borracha Ó, então pegamos Opa, esse aqui é mais raiz ainda Será que vai funcionar o Everdrive N8? E aí, Rejado Agora é a hora da verdade Vai, Derynho Ó, a felicidade do Derynho É pra trás virada essa fita? É, não é? Qualquer coisa Caralho, mano Mano Aí, ó Agora é o Rejado que liga Liga e liga Gente, vai entrar um comercial Olha, liga lá no putão Em 3, 2, 1 Tirei essa a voz aí, cara Ligou Quando desceu, ele ligou É pra aplaudir Esse cartão é um cartão que tem só algumas ROMs Não tem um Everdrive perfeito nele, não Ó Eu só coloquei pra testar Coloca aí a pasta de ROM de pistola Não, não tem nessa aqui Essa aqui é só um cartãozinho Não tem a lista de arroz aí Joguinho aqui simples, aqui Coloca aí Duke Unde Não tem, não tem, não tem Não tem, não tem Olha lá, volta lá, volta lá É, B-Wings, B-Wings, B-Wings B-Wings 1, 2, 3 ou... Ah, é você que colocou Eu não conheço B-Wings, ó Ô caramba É o Start que seleciona? É B-Wings Erro Chama outro Ai, caralho Chama outro B-Wings Cadê? Abaixo Pra lá embaixo Lá embaixo Calma, calma Deu erro nesse aqui também Mais um Ai, caralho Deu erro nesse aqui também Caramba, gente Esse Everdrive zoado, hein Vamos ver esse aqui Deu erro nesse aqui Não se engane, gente Não se engane Troca de pasta Tarde Agora sim, ó Vamos ver se funciona agora Ah, vamos lá Deixa eu ver Ah Alhão 3, alhão 3 A parte do planejadores Alhão 3 Alhão 3, onde você está vendo? Aí, vai Aperta aí Start Erro A5 Tem esse jogo, né? Aperta outro jogo aí Esse outro jogo Rapaz A gente trocou o cartão É... Atualizei o cartão Troquei o cartão Só que ele ainda continua dando erro A5 O Everdrive N8 Não funciona no DynaVision Até porque o cartucho fica virado de costa e o controle entra de lado Friston 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 também não vai A culpa é do Bart Simpson Então a gente pode deduzir que esse modelo de videogame ele não aceita Everdrive N8 Aperta mais um joguinho aí Everheads Reza Não vai Não aceita Não é o cartão É aquele lá que eu falei pra você Tem um esquema aí também Sabe o que? A fonte A fonte Não Tem nada a ver com a fonte Não é O que vocês acham? Vocês acham que a fonte influencia no funcionamento do Everdrive? O Everdrive ele puxa mais energia O Everdrive ele puxa mais energia O Regial tá falando Vocês acham que sim? É mentira É mentira É mentira Aqui tem 9 volts Tem 9 volts Tem nada a ver Mas Aperaiz é baixo Não tem nada a ver com a porra de Aperaiz Não tem nada a ver Não tem Não tem Não tem Cara Eu sei que não funcionou Oh 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 Pegou Oh Está chegando É o bem que posso reacionar Caralho mano ajuda aí também Ajuda nós aí Pode errar o caralho Você viu isso? Eu vou até a estágio Não estágio Isso cadera Você viu isso? Os borracha que salvou aqui mano É o bem cara Se eu ia a estágio A estágio Caramba Bando de cabaço Caralho Os caras não manjam nada mano Puta velho O negócio está funcionando liso Funcionando Rodando liso Você é doido Melhor que uma bridge É louca Aí ó Também o Daniel Também colocou o pior jogo Que tinha no rolê Ele conseguiu colocar Não Mas a língua desse cartucho É muito louca É louca Muito louca Nossa Os sprites É maior que os sprites do Mega É Esse joguinho do Simps Aqui é o verdadeiro Esse aqui Sempre foi o verdadeiro Sempre foi o verdadeiro O Mega é a imitação É a imitação Olha o bar do Moe Vou puxar o bar do Moe Quem já jogou esse joguinho do Simps Comenta Põe pra gente aí No comentário Deirinho morreu Mano Tem todo mundo morrendo Na primeira tela E aí Região Tá aprovado esse cartuchinho Bixeira Não Vou jogar de dois Eu vou com a pistola Eu vou com a pistola Eu pulo Eu pulo E aí Deirinho Tá aprovado Caralho Tá aprovado Então Esse foi o O famoso Funciona Mas tem que arrumar Aí ó Um box aí Demonstração Testando aí o Everdrive N8 Com os borrachos Aqui ó O Deirinho E o uniforme do trampo Vocês acham que o Deirinho Veio de onde agora? Põe no comentário Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço E não dá Nada Para mais conteúdo Resenha de qualidade De origem duvidosa Alô Regialdo E o Deirinho Com a camiseta Do trabalho Considere se tornar um membro Hoje agora mesmo Do Pix Claro É só Se você quiser Inclusive você pode ser O primeiro apoiador Dessa semana Um muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Tchau 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 Vamos lá.